Um bebê de apenas oito meses de idade foi esfaqueado pelo próprio pai durante uma briga de casal no município de Cáceres. A criança ficou com a lâmina da faca cravada na perna e deve passar por cirurgia. Segundo informações, a mãe e o pai da criança estavam brigando quando o homem pegou uma faca para tentar atingir a mulher. A criança estava no colo da mãe e o golpe acabou acertando a perna do menino. Após o crime, o suspeito fugiu, mas foi perseguido por populares e preso pela polícia militar. Durante a perseguição, o suspeito foi atingido por um tiro de arma de fogo que acertou na perna. Ele foi encaminhado à unidade de saúde. Depois dos procedimentos, o homem foi levado à delegacia de polícia civil, onde confessou a tentativa de homicídio e disse que o golpe de faca era para atingir a mulher e não a criança.